Meu coração bate forte dentro do meu peito Fico contando o segundo pra chegar a hora De me aproximar de ti pra te dar um beijo E ouvir da tua boca que você me adora De me aproximar de ti pra te dar um beijo E ouvir da tua boca que você me adora E ouvir da tua boca que você me adora E ouvir da tua boca que você me adora E ouvir da tua boca que você me adora Como é que é o seu nome? É? É o Pietro E aí, você quer conhecer a sua foneira com o seu pai? Você acha bonito o som da sanfona? Você gosta do som da sanfona? Isso! Parabéns, viu? Vamos ter que pegar o cachê pra você Gente, muito obrigado! É interessante ver uma criança com 6 anos de idade já abraçando essa função Essa é a arte de tocar sanfona, né? E vim agora com você e eu aplaudi o outro baixo aí Você agora se vê E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto